Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, eu vou fazer uma das maiores trollagens que eu fiz até hoje. E hoje eu vou passar do limite com o meu pai, galera. Seguinte, mano, eu vou até me falar abaixo aqui que... Seguinte, mano, vem comigo. Aqui, rapaziada, ficam nossos carros. E tipo assim, o meu pai, ele é um cara muito conservador, tá ligado? Muito conservador mesmo. E esse aqui é o carro que eu dei pro meu pai, tá ligado? Isso aqui, galera, é tipo assim, não é uma simples saveiro. E sim um sonho de infância que meu pai tinha, tá ligado? E tipo assim, o bichinho era enjoado, mano. O sonho dele era uma saveiro surf. Mano, quem é saveireira aí, quem gosta de saveiro e tem alguma saveira ou já teve, sabe que a saveiro surf é uma saveira difícil de encontrar, tá ligado? Inclusive, ainda mais em boas condições, tá ligado? É uma saveira que geralmente quem compra não vende. E quando você acha pra vender, não tá tão top assim, tá ligado? Só que, galera, eu consegui achar uma saveira surf do jeitinho que o meu pai gosta. Que é o quê, galera? Toda originalzinha. Mano, esse carro aqui, ó, ele nunca foi rebaixado. Ele, aqui, se você olhar aqui, ó, pra vocês verem, galera, não é raspado nada, 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 nada. O carro simplesmente é original, original, original mesmo, mano. Inclusive, eu vou mostrar até aqui a interna dele, ó. Olha esse aqui, galera. O carro é zero, galera. É tipo zero, 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 zero. Não tem um arranhão, não tem um detalhezinho. É um carro, eu vou olhar daí pro meu pai, meu pai amou o carro e ele usa todo dia, tá ligado? E o que que a gente vai aprontar hoje, galera? Hoje eu vou fazer a coisa que o meu pai mais odeia nesse mundo, tá ligado? Não que ele odeia, ele não gosta, tipo, não entra na cabeça dele. Que é rebaixar um carro. Mano, ele não curte carro rebaixado. Ele não é aquele cara que, tipo assim, não gosta dos carros rebaixados passando na rua. Ele acha bonito. Porém, ele fala que pra ele, um carro rebaixado não serve de nada. Só serve pra quebrar. Esse é o pensamento dele. E hoje a gente vai fazer justamente rebaixar a saveira do meu pai. E ele vai ficar muito bravo e louco comigo, mano. Então, mano, sem mais enrolação. Pedir pro meu irmão ir junto. Vamos nessa. Vamos, porque isso aqui eu tô querendo fazer faz tempo, viu? Mano, acho que o pai vai ficar bravo. Tipo, ele não quer... Meu pai não gosta de me ficar. Você... Não, você... Ele quer original, ele quer original. Ó, você conhece o pai? Conheço. Ele não vai... Tipo, acho que... De coração, acho que ele nem vai querer andar uma na saveira, mano. Sério mesmo. O que ele vai fazer o... Mano, enfim, já saímos aqui pra rua. Eu ia falar assim. O meu pai, ele é um cara muito conservador. Vocês não têm noção. Muito. Conservador é o extremo. Tudo pra ele o que estraga não presta e já era, hein, mano? É. Ele fala que rebaixou o carro estraga. Não sei. Vamos ver. Um pouquinho pega mesmo, mano. Um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho vai ter que pegar. Mano, é o seguinte. Eu chamei a ajuda lá do Renan Fiorini, ó. Que ele tá... A gente vai ter que deixar essa verula lá na oficina rebaixando pra depois... Não é buscar ela, mano. Depois. Aí, ó. Vai ajudar a gente. Bora? Bora, então bora. Carona de volta nós já temos, mano. Então bora, rapaziada. Aí lá eu explico melhor como tudo vai funcionar, velho. E detalhe, detalhe que eu não expliquei. O meu pai não sabe de nada e nem desconfia de nada. Nada. O meu pai, galera, ele tá resolvendo vários biólogos que eu dei hoje pra ele. Bagulho do meu quarto novo. Comprar peça. Foi pra ele usar outro carro que eu ia dar um rolê de saber. Mano, nem desconfia. Nem passa pela cabeça dele. Tadinho do pai. Vai chegar aí. Ai, paizinho do céu. Você tem os melhores filhos. Você pode imaginar. Então bora, galera. Bora que vai conhecer louco. Pena que perde pra Porsche. Pena. Bom, tá aí. Aproveitem a ver essa velha alta. Porque, mano, assim que eu vim buscar ela aqui, não vai estar mais alta. Não vai estar mais alta. João, tem uma missão impossível ser. Já tá sabendo em algumas semanas. Só que, João, é o seguinte. É você que tá fazendo, irmão. Você que tá rebaixando. Você se resolve com meu pai. Você sabe com meu pai. Meu pai, que tipo de cliente? O pai dele que é o que enche o meu saco aqui. É nada. É outra gente boa. Mas ele pega no pé. Ele quer fazer uma coisa certinha. Tudo original. Rebaixado tem pensar. Mas vai ser surpreso? Não sabe, mano. Ele não sabe. Peguei essa vez. Não sabe mesmo. Que eu faço a disposição. Ah, lembrando. Eu tô vendo de comprar essa suspensão pra ficar no carro. Não é tipo assim, rebaixei e tirou. Não. É pra ficar no carro, mano. Isso aqui já é prato baixo. Não tem prato com bolsa. Sério. Sabe o que eu posso falar pra ele? Que não é cortou a mola. A original. Dá pra mentir pra ele. Pode ser. E aí não vai ter que fazer. Isso aqui dá pra subir, baixar. Mas só isso aqui vai rebaixar, saveiro? Vai, bastante. Bastante mesmo? Já mentiu que você vai fazer isso. Vou, viado. Eu só vim do caminho, mano. Vim, vim. Não, eu falei que você ia me ajudar. Você já teve saveiro rebaixada? Já, mano. Não, não estraga não. Se você vier andar, só que seu pai é meio bruto. E eu? Imagina eu. Não, não. Você não pode andar. Mano, acabei de comprar pra sair do meu pai, mano. Não. Vim, vai ficar bonita, hein. Será, mano? Só que meu pai não gosta, mano. Vocês não estão entendendo? Mano, mano. Só o João pra entender. João, meu pai é chato, mano. Sabe aquele... Ai, eu não assistirem aqui, ó. Mano, meu pai não é assim? Ele é chato. Ele gosta das coisas certas, né? Não, é. Tá certo isso. Eu gosto de quebrar. A original. Falou pra ele que vai rebaixar. Seu pai, ele gosta... Ele é o tipo do cara que gosta de uma Mercedes. Isso. Não. Vai correr a baixar, João? Essa aveira tá lá fora. Vou tirar aqui e já vamos fazer já. Fechou, ó. Vou deixar então com você. Mano, vou deixar aí com o João. O João vai fazer tudo. O Renan veio justamente pra me buscar. E daqui umas duas horas, né, volta a buscar a saveira. Duas horas, mas é tão rápido assim? É, rapidão, mano. Tem o João ninho. Ele já vai botar a saveira aí, ó. João, daqui duas horas eu volto. Fechou? Já, galera. Ó, agora, mano. Ai, que frio na barriga, velho. Eu não sei o que o meu pai vai falar, mano. Eu achei que era meu carro isso aqui. Sério? Isso aqui é uma BMW. Ó, tá aqui. Deixa eu dar a chave pra ele, né, gente? Esqueci já. Vamos na nova barca do Renan. Calma aí, calma aí. Vou ter que liderar a entrada dos funcionários. Pode, Keito. Vai o quê? Você vai sentir a pressão daí, gente. Ah, meu irmão, você já andou de Porsche. Você sabe que o bagulho é louco. É, eu tenho que fazer o vídeo ainda, mano. Deixando vocês andar, que até agora não deixei, né? Não. É verdade, mano. Eu, assim, o Renan já foi saveireiro, mano. Acho que todo saveireiro... O próximo carro do saveireiro é uma Mercedes, mano. É de fato, velho. É ou não é? É um carro mais enjoado, né? Tá bem. É de uma saveiro, Clóia G6, branca. Rebaixada, mano, a 18. Linda. E roda? Então, não tem roda? Diz que a roda ali na surf fica original, fica linda. Fica bonita. Mano, é isso, rapaziada. Eu vou dar um rápido corte aqui no vídeo. A gente... Beleza. Será que o Porsche 50... Não sei não. Eu não vou duvidar, não, porque o Porsche é forte. Ele é leve, mano. Aquele dia quando eu decidi... Eu dirigi só um pouquinho, não cheguei a acelerar. Aham. Mas, tipo, não sou a garupa ali, velho. O negócio é muito forte aí. Ah, não sei. É V6, né? É, não sei. Eu não vou subestimar um Porsche, velho. Eu não vou subestimar um AMG também, né? Não é qualquer carro, velho. A gente não subestima um AMG também, tá ligado? Mas fica aquela esperancinha, né? É. Se ganhar, velho, é muito zoeiro, velho. Ah, nada. AMG, caralho. Ah, mas o Porsche é um duro, velho. Eu nem vou falar o carro... Ah, não, enfim. Mano. Traga o seu, o Laudo. Mano, eu vou dar um rápido corte aqui no vídeo pra vocês, rapidão. Vai passar duas horas, já já a gente vai estar voltando aqui pra buscar sabê-lo, mano. Até daqui a pouco. Pronto, galera. Mano, depois acho que de duas, duas horas e meia, a gente veio... Pode ir reta. A gente veio buscar sabê-lo. Ele falou que tá pronto aí, mano. Acho que é por aqui. Aqui, 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 aqui. Ah, aqui, né? É aqui, ó. Mano, eu... Nossa, a gente não viu ainda. Nossa. Ela pegou rabiz no chico. Mano, ele está estacionando a merda. Mano, eu quero torcer pra não escurecer na hora de entregar o carro pro meu pai. Ô, Rê. Vamos ver essa vez, mano. Vamos ver. E aí, Jão, deu trampo? Um pouco. Um pouco? Nossa, mano. O bagulho tá tão bado no chão. Olha isso aqui, mano. Não entra o dedo aqui, ó. Não entra mesmo o dedo, mano. Ô, Jão, mas isso aqui não vai pegar, não, nego? Não, no chão, não. Não pega nada, não. Nem a roda, tipo, não... Pode esterçar, mano. Viado tá muito... Mas já é a roda 17, não é? É a roda 15, mano. Nossa, viado. Ô, e essa roda ficou bonita nela, mano. Viado, o bagulho tá tombado e é fixa, né, Renan? Fixa. É fixa? Isso é fixa. Viado, vou fazer o seguinte. Antes de escurecer, eu já quero levar esse carro lá pro meu pai. E é o seguinte, Renan. Oi. Agora que é, Renan? Eu pedi pra ele me esperar lá na Atomic. Que eu falei pra ele levar minha caminhonete lá, porque a gente vai remapear minha caminhonete. Ou seja, meu pai não sabe de nada, mano. Então, enquanto meu pai tá lá na Atomic, que tá remapeando minha caminhonete, eu vou chegar com essa vez. E é o seguinte, você vai chegar primeiro que eu. Até porque eu nunca dei de carro rebaixado, não sei. Eu pego a reação dele. Fechou. Você vai demorar a chegar. Já pode ir, Fih. Pode ir, vai. Pode ir. Já pode ir. Vai lá. Vai lá, nele. Não, tá bom. Já, valeu demais. Vou curtir. Não, você vai gostar. Ficou macio pra dar. Tá, agora eu vou sair. Vamos ver, mano. Bora. Vamos lá, rapaziada. A taxa tá aqui, né? Tá. Tem que tomar muito cuidado? Tem que andar um pouco mais devagar agora. Nossa, Liana. Dá mesmo, mano? Parece que tá arrastando o chão. Até eu tô me sentindo baixo. Vai pegar? Não, sai. Estércia é ela que não pega, não. É isso. Tá baixa, Jão? Jão, falou? Valeu. Tamo junto, hein, mano? Vamos lá, rapaziada. Mano, essa é... Ó, a primeira coisa que não tem diferença. Ela tá muito baixa, tipo... Sabe, você tá dando caso, você sente que ela tá baixo. Assim, eu pedi pra ele, ele falou que tinha como baixar um pouco mais, porém, eu não entendo de carro rebaixado e ele falou que teria que cortar a ponta de eixo. É um bagulho da ponta de eixo. É um negócio assim, drag, que geralmente quando alguém vai rebaixar um carro, eles cortam pra não pegar, tá ligado? Então, ele falou que como ele não cortou o meu... Mano, até o mecânico falou que esse carro é tão zero que o próprio mecânico ficou com dó de serrar alguma coisa, tá ligado? Então tinha como rebaixar mais. Mais ainda, mais ainda. É só a gente regular a suspensão, até lá em casa a gente consegue coisar, mas eu tô sentindo a mais dura e ele falou que provavelmente vai pegar no chão, em alguns buracos vai pegar, tá ligado? Minha mané tá muito baixinha e meu pai... Nossa, meu pai vai ficar louco, viado. Meu pai vai me bater, que eu rebaixei sabendo dele. Ó, não sei se... Mano, até agora... Tá dando uma pegadinha de leve, de leve, de leve. Ó o abadadurbo. Bonito, hein, mano? Mas é isso, ó. O que aconteceu? O Renan já foi lá na Atômica, onde meu pai tá. Vou pedir pra ele esperar eu lá e um leque. Vamos ver o que vai dar, mano. Não sei qual vai ser essa do meu pai, não sei mesmo, mano. Porque ele ama essa sabendo. E, mano, eu rebaixei o barulho, viado. Tá muito baixa, mano. Tá muito baixa mesmo, mano. Olha aqui, mano. Tô até com medo de andar... Do jeito de andar com ela, mano. Eita, mano, tá muito dura, viado. Ó. Até agora, não tá raspando muito, não, mano. Mas tá, tá indo. Ó. Mano. Tá sentindo lá com esse sabereiro, viado. Virou o sabereiro, mano. Por causa do meu pai. O bagulho pula, mano. Nossa, viado. Olha aí, eu faço uns buracos, o bagulho pula. É muito massa, velho. Ó. Tá pica, mano. Tá meio que dando umas raspadinhas, mano. Eu não posso raspar embaixo do carro nem pensar, mano. Ah, viado, bom, galera. Vamos que tem um longo caminho até chegar na Atomic. E, véi... Olha, pegou. Pegou um pouco. Pegou no chão. Pegou de novo. Tá, tipo, batendo, tá ligado? Mas, sei, ó. Chega de falar e vamos entregar o carro pro meu pai, mano. E, ó. Nossa, tá pegando, viado. Tá pegando, mano. Nossa, vou regressar pra... Bora, eita porra. Bora, 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 bora. Bom, rapaziada, estamos chegando aqui, ó. E o Elton parece que ia estar aqui no Getúlio. Vamos ver se tá aqui mesmo. Tá, a caminhonete tá ali dentro, ó. Aquele aqui, ó. Aô, Elton. Oi, tio. Tudo bom? Tudo bom, bonito e gostoso. Trouxe esse caminhonete? Tá ali, ó. Demorou, deixa eu estacionar aqui o carro. Ó, a caminhonete tá aqui já. Mano. Ela tá chegando, hein. O que você vai fazer aqui, Elton? Fazer a caminhonete ali com o Getúlio. Eu vi que a caminhonete tá ali no... E aí, Getúlio? Que boa? Cegado? Bom? Boa? Duas pinças de freio. Cegado. Colocar mais duas pinças de freio na traseira, na dianteira, ali, pra ficar mais... Ó, o carro aí. Ó, o carro. Vem cá, Elton. Vem cá, Elton. Vem, Elton. Vem cá, vem cá, vem cá. Elton, mas, ó, vem cá que eu vou mostrar pro seu negócio. É uma surpresa aqui, ó, que o Renato tá fazendo pra você. Eu não sei que você vai gostar muito. Vem, vem, corre, 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 corre. Ó, presta bem atenção na rua, que daqui um pouco vai passar um negócio aí, ó. Quem sabe pode ser um carro novo. Opa! Não, tá pegando a pé. Ah, cadê o desgramado? Vem logo, mano. Olha lá. Lá vem, Elton. Esse carro daqui, ó. Ó, sabe, Elton? Rebaixado, Elton. O que vamos fazer com o trem desse rebaixado aí? Não, você não gostou? Não, eu tenho que colocar um guincho na frente pra ir pro sítio, velho. Você esperava que o Renato ia fazer isso ou não? Você esperava ou não? Ó, eu tinha minhas dúvidas, mas não era pra fazer. Eu tinha proibido de fazer. E ele fez. Então, já era, então. Vamos lá do outro lado ali na... Naquele espaço mais livre ali. Mano, vocês viram aí, eu acabei de passar pelo meu pai. Tô dando a volta pra... Pra ele ver mais de perto e, mano, eu não sei o que ele falou. Eu não sei nem, ele tá lá na frente, ó. Vem aqui, Elton. Vamos lá atravessar lá. É, ficou bonito, velho. Pelo amor de Deus. Ah, se fosse minha, eu queria um carro desse. Por que que você saiu com o carro desse? Não costa a cabeça, não. Compra uma carroça. Olha aquele pneu de madeira. Surpresa! Olha a surpresa. Surpresa de baiano. Como é que eu vou pro sítio? Você vai comprar um supor aí na frente, põe um guinche ali. A hora que eu for roscar, já laçam. Ele não ficou bravo, não? Mano, eu... Eu tô ficando espantado. Você vai vendo a reação dele aqui. Ele não imaginou que você ia fazer isso. Eu não vi. Você imaginava fazer isso? Era que eu duvidava, mas eu não tinha proibido ele de fazer isso. Mano, assim, o João me explicou. Tem como rebaixar mais ainda. Mas eu deixei de um jeito que fica bonito e que dê pra andar. Esse é o jeito perfeito, né, Alton? Pai, tá dando umas raspadinhas. Não, mas quando pega um buracão. Mas o escapamento é original, novo, vai estragar. Aí tem que colocar paralelo. Bem, já... Nossa senhora! Aconteceu nada. Mano, sabe o que eu tô sentindo? Bater a frente. Ele falou que é um bagulho de ponta de eixo lá. Um bagulho assim. Ponta de eixo bate reto em algum lugar. O João me explicou. Estraga a cara de direção, porque eu... Ah, cara, cara. Olha isso aqui, viado. Não tem como encaixar o dedo. Mano, não tem, mano. Só que tem como rebaixar mais ainda. Tem, mano. Os caras andam raspando. Deixamos isso para outro vídeo. Olha aqui, já. Essa rodona, né? Essa rodona. Nada, mano. Não passa um dedo, Alton. Olha assim, pai. Tá legal. Gostou? Pra vocês, meninos novinhos. Eu sou mais conservador, né? Na hora de pescar, o senhor vai devagar. É. Até isso por hora. Se é 40 camisetas de terra, não vai. Mas depois eu tenho que voltar buscando. Para-shop. As peças que eu vou para trás. Ficou muito lindo, ó. Vou dar um 360 aqui na... 360 em BlackVip aqui na saveira, ó. Vem comigo. Ó, eu pedi para o Renan tirar, dar uma rézinha aqui no carro. Já aproveitei, tirei a thumb do vídeo e, mano... Galera, eu acho assim, não tá aquele no chãozão. Mas, ó, vou aproveitar que o meu pai tá lá. Dá para mim fazer esse vídeo, né, mano? Rebaixer essa vez do meu pai ter raspa. Mas eu acho que eu tenho que... O meu pai não é impossível de andar. Mas eu acho que eu tenho que enxapiar ela, né? Quando ele vai ficar bravo, né? Assim parece... Assim parece... Olha, tá olhando lá. Assim parece que... Juro, juro aqui. Juro por nós. Tá gostosa de andar. Tá meio desconfortável, tipo, tá pulando. Mas não tá raspando tudo da hora. Acho que assim é o, tipo, o ideal. Pra juntar bonito com eficiência. Não adianta você baixar um carro muito. É, tem que ele usar o carro pra pescar. Ô, pai. Ah, é o seguinte. Se você quiser voltar ela de volta, aí você vai ter que comprar outras molas. Porque eu cortei as nossas. É? Bonito. Parabéns. E era original o marcador? Era original o marcador? Não, viado. O Jão falou, você é doida. Esse carro é zero. Fiquei com o Dodge. Ele ia cortar a ponta de... Um bagunha, eu não sei o que tem que cortar lá. Eu não deixei ele cortar, pai. É, eu vou procurar umas molas original usadas, né? Vai com você, pai. Mas vai... Gostou, pai? Ficou bonito. Ficou bonito pra ver. Agora, pra andar, acho que fica... Aí, pai. Agora, meu pai. Agora, meu pai, mano. Tá de carro rebaixado. E tu não, viado. Cadê? Cadê vocês? Bora rebaixar o carro, vi. Eu tô indo ficar pelo menos uns 20 anos mais novo dentro desse carro. Fica, mano. Não, senta lá, pai. Você vai ver. Senta lá pra você ver. Olha aqui, cara. Mano, gente, vocês não estão ligados, mano. Tá muito... Tipo assim, tá baixo pra caralho, velho. Acho que se pô entrar no retorno ali, por causa daquela rampinha, vai raspar baixo. Não, raspa. Não ficou mais baixo, pai? Ah, eu tô andando no chão. Pô, é muito estranho, viado. Olha aqui. O que que dá aqui? Não dá um... Quantos negros, quatro negros? Agora você vai... É, ele tá assim, ó. Grabo. Como é que eu não posso dar uma maior chinelada com esses pinhazados, né? Ele não pode falar nada, que foi presente, né? Eu acho que é por isso que ele ia dar lá, a cara dele lá, titinojo. Presente de grego, né? Aquele cavalo que o cara dá, mas eu amarro o rabo. Marque doente, tudo bem. O cavalo dá no seu alho, os dentes, né, pai? O cavalo dá no seu alho, os dentes. Mas não precisa rebaixar também, né? Coitado. Como é que eu faço para ir para o 5? Olha lá, olha, olha. E aí, Getúlio? Sem juízo, hein? Salve. Salve. E aí? Papaizinho, acho que a original... Cara, vai cá, tá sabendo do Elton e rebaixa ela. Mano, mas ficou bonita, né, roloviado? Hã? Olha a cara de feliz dele. Nas câmeras ele tá assim, ó. Você abaixa a câmera ali. Ô, serviço. Suas com o seu carro, com o seu carro. O seu filho fizesse isso. Chinelada. Vou andar uma volta pra ele arruma. Ia fazer um intercâmbio, né? Paquistão, tá ligado? Nossa, que dói. Ih, mano, olha essa cena aqui nessa câmera. Olha como a saveira ficou bonita, mano. Eu tenho 25 anos, Iago. Não andou, né? Não andou ainda. Olha, galera, lembrando, ó. Hoje, às 19 horas do canal, hoje, às 19 horas, que é o segundo vídeo do dia, eu vou dar um rolê no centro com o meu pai. Eu e meu pai. Mas vai ser amanhã. Pai, você vai pra casa, dá um rolêzinho com ela, experimenta ela. E amanhã eu quero gravar esse vídeo com você. E no caso, eu vou soltar ainda hoje. Então, mano, não perca no canal. A gente vai ver a reação do meu pai a andar na saveira dele, tá ligado? Por que você não põe igual o Fê com a caminheta, não põe uns BF, ergueu ela? É melhor, ó. Não, que rebaixa, rebaixada. Ó, não empresta mais. Daqui um dia ele chega com a samba cheia de som. Nossa. Eu vou com a guita. Eu vou com a guita. Ué, já tá até comprado. Você sabia? Como ele sabia? Mas é isso, mano. Ficou de respeito, né, Corona? Poxa, mas eu acho que faltou uma coisa. Mas falta 17. É, não, calma, viado. Roda 20, irmão. Calma que vai ter rodão ainda, viu? Calma. A gente começou pelo rebaixamento. E vocês lembram também, né, galera? Que eu tenho uma turbina. Uma turbina .70. Que é uma turbina gigantesca que tá aparecendo pra vocês. Aquela turbina é pra colocar na saveira do meu pai. Então, mano, meu pai nem desconfia que aquele carro ali, ó. Aquela saveira que ele tanto ama. Aquela saveira ali, galera, ela vai ser turbinada. Tipo, 500, 600 cavalos. O Hans Car falou, mano. Isso aqui é um projeto em off, tá ligado? Mas, mano, fiquem acalmes aí que aos poucos eu vou fazer os projetos na saveira do meu pai. Ele não curte porque o carro dele é original. Mas é isso, mano. Vou deixar o dia aqui se você gostou da trollagem, mano. E dá a reação do meu pai. Deixa o like. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Fui.